Gente, aparecendo aqui pra mostrar uma situação que tá acontecendo bastante esse final de ano, né? Todo mundo sabe que todo vendedor, todo dono do seu micro negócio ou seu macro negócio, né? Todo dono de empresa, todos os vendedores, patrões, todo mundo tira recesso no fim de ano, né? E claro que eu não seria diferente, eu sou empreendedora, artesã, tenho meu próprio negócio E eu também mereço meu recesso, não mereço? Então, responde aí Eu decidi que dia 22 agora, sexta-feira de dezembro, né? Dia 22 de dezembro eu entro em recesso e só retorno dia 8 de janeiro Ou seja, 15 dias mais ou menos de descanso, sem receber encomendas, sem estar preocupada com encomendas pra entregar Então, eu tenho recebido muitas mensagens em cima da hora pra encomendas, né? Nem que seja chaveirinho, toquinha, acessório, alguma coisa pequena Eu não tô recebendo mais nenhum pedido Eu falei isso desde o dia 1º de dezembro, que eu venho divulgando nas minhas redes sociais Que eu não ia mais receber nenhum tipo de encomenda Porque eu já estava com pedidos de Natal pagos desde o mês de setembro Então, eu já tenho pedidos há muito tempo, já reservado data E eu encaixei muita gente agora em dezembro e não consigo mais encaixar Até porque eu tô trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada Eu tô cansada, eu tô cheia de olheira, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor na coluna, dor no pulso E eu mereço esse descanso de 15 dias, não mereço? Então, hoje... né? Hoje não, a mensagem chegou pra mim ontem E eu só consegui responder hoje Eu vou botar aqui atrás pra vocês verem Pronto, nessa mensagem aqui, ela pede uma capinha pra pôr no microfone, né? Ela perguntou o preço, eu não fiz o print do começo da conversa Porque ela dizia o nome dela e tudo mais E eu não queria riscar, eu só botei da metade pra baixo, certo? Ela pergunta quanto é uma capinha pra microfone, feito em crochê Eu respondo e digo que é apenas 5 reais a unidade E aí ela disse, tinha como dar certo hoje? Perguntando se eu já conseguia fazer uma na cor preta pra entregar ela hoje Eu respondi, ó, 10h33 Essa mensagem chegou pra mim ontem quase 10h da noite E eu respondi hoje, 10h33 Eu falei que era 5 reais a unidade, que eu faria e tudo mais E ela botou, tinha como dar certo pra hoje Moro aqui na... bem pertinho da minha casa Né? Duas ruas aqui depois da minha casa E aí eu respondi assim, ó Não tô com vaga pra esse ano, somente ano que vem Minha agenda encerra dia 22 e vou entrar de recesso Só volto dia 8 de janeiro Aí ela me respondeu isso aqui Peraí Mas é tão pequeno, mulher Porque é apenas uma capinha de microfone Né? Realmente é algo pequeno Mas eu vou levar tempo pra fazer Então eu respondi isso aqui, ó Mesmo assim, amiga, não posso parar as encomendas que já tenho Pra fazer o seu Atraso que eu já tenho planejado Vou mostrar o restante da conversa E aí, logo em seguida eu continuei Como trabalho por agenda, tudo meu é programado Não posso pular nenhuma etapa que fico com tudo baldeado E atrapalha nas produções seguintes Deixa eu explicar o que é baldeado Baldeado aqui no Ceará é algo desorganizado Algo tudo em cima da hora Entendeu? Isso significa o baldeado aqui Por exemplo, ah, eu fui num restaurante lá e é tudo baldeado Tudo desorganizado Então eu não gosto de trabalhar desse jeito Então eu vou continuar lendo a minha resposta pra ela Eu creio que eu não tenha sido rude, grosseira, nada disso Só assiste até o final pra tu me dizer se eu fui grossa ou não E aí, continuei Peço a compreensão e que logo em janeiro possamos fechar seu pedido com total carinho e atenção Pois minha única folga no ano Olha esse detalhe aqui Pois minha única folga no ano é nas festas de fim de ano Por isso tiro meu recesso de 15 dias Pra descansar e pra estudar muitas novidades pro ano seguinte Então, por mim, eu creio que eu não tenha sido grosseira Que eu não tenha sido arrogante Muito menos ignorante Eu apenas expliquei o meu jeito de trabalhar Ela só visualizou a mensagem e não me respondeu Não sei o que ela achou Não sei o que ela vai achar Mas eu me vi, né, numa situação que muita gente acha que a gente é máquina Os clientes, né, vamos dizer assim Os clientes acham que a gente é máquina A gente não tem um descanso A gente não tem que parar A gente necessita atender ele no momento que ele quer Vocês viram a mensagem ela perguntando se dá pra me entregar hoje Hoje ainda Eu sei que é uma peça pequena Mas eu teria que parar essa peça aqui Que já tá dando trabalho Pra poder atender o pedido dela E aí atrasar essa daqui mais ainda Que essa daqui eu tenho que entregar hoje Hoje, dia 20, até meia-noite Hoje eu tenho que estar entregando essa peça aqui Porque a moça vai usar amanhã E aí já deu problema na saia Eu já desmanchei várias vezes Ainda tenho que mandar na costureira aplicar fogo Botar o elástico Entendeu? Então tudo isso leva tempo E tem cliente que não compreende Eu fico indignada com essas coisas Então hoje eu vim mostrar pra vocês Um terço do que eu sofro durante o fim do ano, né Mensagens É porque tem outras mensagens bem piores que essa E eu não venho mostrar aqui Porque a pessoa vai com arrogância Eu aguento tanta coisa E eu tento ser o máximo de educada possível Mas só Deus sabe do meu interior Então só esse ano Pra vocês terem uma ideia De 13 anos que eu trabalho com crochê Somente esse ano de 2023 Eu vou tirar um recesso pra mim Porque até 2022 Eu tava trabalhando no Natal, no Réveillon Eu não tive tempo pra visitar minha família Eu não tive tempo pra viver o Natal com a minha filha Então esse ano de 2023 Eu quis fazer diferente Eu quis sim tirar meu recesso de dezembro Como toda empresa faz E a Toque de Crochê Embora seja uma empresa virtual É uma empresa E é minha empresa Eu sou a dona Eu sou a artesã Eu sou a empreendedora Então eu preciso desse momento Eu preciso do meu descanso E eu peço você cliente que tá me assistindo E eu sei que ela também Essa cliente que mandou mensagem pra mim Ela vai saber que é ela E eu peço a você a compreensão Entenda que eu não sou uma máquina Entenda que por mais que eu não queira te dizer um não Eu preciso te dizer um não Porque eu preciso de descanso Eu preciso de pausa Se vocês Se pelo menos vocês se colocassem no meu lugar E entendessem essas olheiras aqui Entendessem a dor de cabeça que eu tô sentindo todo santo dia Tendo que tomar remédio Tendo que... Eu não tenho tempo nem de ir pra hospital Quando eu adoeço Eu tenho que tomar remédio em casa Eu tenho que me automedicar Porque nem pra hospital eu tenho tempo de ir É criança na escola É reunião É prova É isso É aquilo Eu não trabalho só com crochê, não Eu sou repórter Eu sou faxineira Eu sou professora Eu sou mãe Eu sou dona de casa Então, gente Pensem Pensem Antes de vocês virem julgar um empreendedor Um dono de negócio Porque me dói Me dói Ver a pessoa achar que é assim Ah, é tão pequena a peça É mais fácil de fazer Mas se eu tenho um cronograma a seguir Eu vou seguir a risca E eu preciso seguir Que senão quem se lasca todo dia no fundo sou eu Isso foi só um desabafo Desculpa qualquer coisa E comenta aí se eu tava errada Se eu fui grosseira Se eu não fui Me diz o que que tu achou desse vídeo Porque eu sinceramente Eu só tinha que desabafar isso mesmo Eu precisava desabafar Porque eu tô por aqui já Eu vou deixar Eu vou deixar